Falando ainda sobre dengue, ontem nós falamos bastante aqui sobre esse assunto. A gente tem pedido a conscientização da população para ajudar no combate à dengue, porque essa é uma obrigação de todos, do poder público, da população, combater esse mosquito que tem feito um estrago na vida de tantas pessoas. E você sabia que a dengue pode ser responsável por desencadear doenças neurológicas graves? É isso mesmo, gente. E o sorotipo, o mais comum presente em Três Lagos e na região, é um dos principais causadores dessas sequelas. Não são casos raros e merecem toda a nossa atenção. Os sintomas da dengue mais comuns já são bem conhecidos. Dores de cabeça e nas articulações, manchas na pele, falta de apetite, cansaço, vômitos, náuseas e febre alta. Algumas situações podem evoluir para casos mais graves de dengue, entre quatro a cinco dias após a infecção, quando o sistema imunológico reage de forma expressiva ao vírus. A doença, se não tratada, pode levar à morte. Mas a dengue também pode deixar sequelas graves, que ainda são pouco conhecidas. O neurologista Eduardo Habib explica que o vírus ataca o sistema nervoso e pode, inclusive, chegar ao cérebro, prejudicando diversas funções. As principais sequelas neurológicas causadas podem ser relacionadas à deficiência motora, motricidade, dificuldade de mexer um braço, uma perna ou ambos, cognitivas, intelectuais, dificuldade visual ou em fala. Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que entre 1 a 5% dos casos de infecção por dengue podem evoluir para sequelas neurológicas, principalmente se for do sorotipo 2, que é o mais comum presente no estado de Mato Grosso do Sul, e o sorotipo 3. O neurologista também explica como este vírus ataca e age no nosso organismo. A doença pode ser causada sem causar uma lesão neurológica, sem invadir o sistema nervoso central, por exemplo. Quando a plaqueta cai bastante, aumenta o risco de você ter um AVC hemorrágico, um sangramento na cabeça. Então, a doença não invadiu o sistema nervoso central, mas causou uma lesão neurológica. Ela pode invadir o sistema nervoso central, ultrapassando uma regiãozinha que a gente chama de barreira hematoencefálica. O vírus consegue invadir o cérebro e causar uma lesão. Ou, nas lesões mais tardias, são lesões que a gente chama de autoimunes. O corpo começa a produzir muito anticorpo contra a dengue, e esses anticorpos começam a atacar o nosso próprio sistema nervoso central, causando também lesões mais tardias, no caso. O vírus é conhecido por ter a capacidade de se infiltrar nas células e se proliferar dentro das partículas. Essa habilidade é chamada de tropismo. A inflamação dos vasos cerebrais também facilita que estes agentes infecciosos desenvolvam sequelas neurológicas. Parte das lesões provocadas pela ação destes micro-organismos podem não deixar sequelas ao paciente. Já outras evoluem para doenças graves. As principais são o acidente vascular cerebral, o AVC, em sua forma hemorrágica, a encefalite, meningite e a síndrome de Guillain-Barré, que é autoimune. Também é comum a pessoa infectada ter confusões mentais, alterações na percepção, convulsões e até mesmo entrar em coma. O neurologista explica quais são os grupos de risco que mais estão suscetíveis a terem estas sequelas. São os pacientes imunossuprimidos, que têm uma resistência menor, pacientes gestantes, idosos, têm essa maior susceptibilidade. Quem tem, por exemplo, problemas de doenças sanguíneas, plaquetopenia já prévia, que tem, então tem esse aumento também do risco de sangramento ou outras lesões do sistema nervoso central. As crianças também estão incluídas? As crianças também estão incluídas no grupo de risco, principalmente por causa da relação com a resistência. E também tivemos algumas crianças, duas crianças aqui, com um quadro de uma encefalite, que é uma inflamaçãozinha do cérebro relacionada à dengue. Então já tivemos aqui bastante casos relacionados à parte neurológica desse problema. A principal forma de combater o mosquito da dengue, que é o principal transmissor do vírus, é realizando a limpeza dos ambientes, evitando o acúmulo de água parada. Uma vacina contra a doença já está disponível pelo SUS para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, mas também pode ser encontrada no sistema privado de saúde, sendo recomendada para a faixa etária entre 4 e 60 anos. Em caso de sintomas, a recomendação é que seja feito o exame diagnóstico em qualquer unidade de saúde do município e inicie o tratamento de forma imediata. Música Música Música